É a flauta envolvente que mexe com a mente Misteriosamente, deixa o jogador doente Fica loucão e logo desaprende Olha só a magia dela Faz, faz, fica ruim, tantão Deixa ele ruim, tantão, tantão Deixa o cara ruim, tantão Ele fica ruim, tantão, tantão Deixa o cara ruim, tantão Deixa ele ruim, fica bem ruim Vai canetando Vai humilhando Se vir é de prima, vai quebrar a cara Chegou de primeira, leva a canetada Depois de uns cortes, dá uma desanimada Ainda tá pro... Get your motor running Head out on the highway Looking for adventure In whatever comes my way Yeah, darling, gonna make it happen Take the world in a loving grace Fire all your guns at once and explode in the space Like a true nature child I like smoking lightning I like smoking lightning I like smoking lightning Every metal thunder I'm wrestling with the wind And the feeling that I'm feeling And the feeling that I'm under Yeah, darling, gonna make it happen Take the world in a loving grace Fire all your guns at once and explode in the space Like a true nature child Like a true nature child We were born born to be wild We had climbed so high We never wanna die Born to be wild Born to be wild Turn to be wild If you're like a true nature child We are a bad man Bet you're never gonna die To go To go To go To go Fala galera Tô aqui Pra dar os parabéns Ao UFC Estadual 13 Mais uma vitória A partida de ontem Contra a equipe do Mônaco Fiz 3 gols Tenho direito a pedir música hoje Valeu Douglas A música que eu vou pedir é Troca de papéis Estilo do samba Bota aí pra gente E Queria que o campeonato pudesse fazer Uma hashtag aí Pra poder ajudar a gente Que é Hashtag GG Faça um gol Valeu galera Um abraço Sei que vai rolar charme Chantagem emocional Mas não vai rolar porque conheço a cara de pau Eu já cresci de compromisso Eu quero é sacudir Sinto muito mais Você só vai poder me assistir Sei que vai Sei que vai rolar charme Chantagem emocional Mas não vai rolar porque conheço a cara de pau Eu já cresci de compromisso Eu quero é sacudir Sinto muito mais Oh 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 Miss Alyssa Oh 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 Miss Alyssa Compaq O Pulo Desculpa Feel your feet A while I wonder Oh Oh Carlo Give me a moment here When we come back around I said give me a moment Pro Help me Help You know I feel so smooth I'm always starting When in motion Make the little girls dance Cause I'm rock and rolling It really doesn't matter That you're hard to face Cause when you give me your smile I'm possible straight controlling Oh 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 Miss Alyssa Oh 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 Miss Alyssa Oh 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 Miss Alyssa Go Do a blue Dancer Do your feet A while Oh 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 I think I feel some food You know I try so hard But I think you know See because I'm moving so fast We call it rock and rolling Our weapon seems useless Cause you're all to me You are impossible to read You're always straight controlling Oh 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 Miss Alyssa Oh 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 Miss Alyssa Oh 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 Miss Alyssa I'm going to do a blue Yes I'm going to feel I'm going to feel Oh 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 Sinto muito mais Você só vai poder me assistir Oh 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 I'm going to do a movie Oh 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 It's mornings I'msalam Oh, 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 Miss Alyssa Oh, 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 Miss Alyssa Oh, 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 Miss Alyssa So you want to dance I feel you feel my power now You're gonna feel my power I feel it Now dance Huh You ain't dancing